cotas contempladas valem a pena depende muito do seu perfil o que são cotas contempladas é quando um cliente já contemplou não vai usar a carta então ele vende pedindo geralmente um valor maior do valor que ele já pagou então é a cota contemplada ela acaba saindo mais barato do que o financiamento sem dúvidas porque é um consórcio não é financiamento só que ela sai mais cara do que um consórcio tradicional porque a pessoa que está vendendo vai pedir um valor em cima a conta contemplada você precisa dar uma entrada geralmente de 30 a 40 por cento do valor do crédito ela é transferida para o seu nome você já pode comprar o bem e assumir as parcelas então vai depender muito do seu perfil de quanto você tem pra entrada de quanto o que você quer realmente mas conversa comigo que a gente vai achar a melhor opção